Teus olhos são dois pecados São mais dois favos que ando a cantar És o feitiço mais louco Que pouco a pouco me anda a matar Tua maneira de ser Leva-me a crer não ser real Às vezes falas-me bem Outras porém falas-me mal Às vezes falas-me bem Outras porém falas-me mal Se me beijas eu enlouqueço E até pareço que a qualquer hora Sem perguntas nem respostas Volte as minhas costas E vais-te embora Vá lá a gente entender Quem vai saber qual a razão Porque muda-te feitio É quente e frio o teu coração Porque muda-te feitio É quente e frio o teu coração Não sei, meu amor, não sei Porque te dai todo este amor Se a tua grande ternura Se a tua grande ternura Nem sempre dura Chega a ser dor Porque me prendo a final Ao bem e ao mal Do teu olhar Teus olhos são dois pecados São mais dois vagos Quento a cantar Teus olhos São dois pecados São mais dois vagos Quento a cantar